Prece da Criança Meimei Amigo que proteges, não relegues minha querida mãezinha ao esquecimento. Ajuda-me, ajudando-a. Sou flor que promete fruto, ela é a árvore que me abriga. Sem a seiva que a socorre, meu destino é a frustração. Sou a corrente que se move para o futuro, ela é a fonte que me alimenta. Se o veneno da terra poluir o manancial que me nutre, ainda que eu não deseje, espalharei no solo da vida a perturbação e a morte. Lembra-te que mãezinha é a ternura que me afaga, o carinho que me levanta, a voz que me abençoa e o regaço que me acalenta. Como poderia reconfortar-me sem lhe ver nos olhos o fulgor da alegria? Irmão que me estende o braço amigo, não venho a sós ao teu encontro. Não derramarás tua luz em minha taça de esperança, ouvidando na sombra a mão que me ergue. Toma-me o coração em teu coração, mas não desprezes o coração de mãezinha, o cofre de amor e luz, talhado em meu auxílio, pelo coração paternal de Deus. Amém. 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 Obrigado.